Irmãos, no dia de hoje, no mundo inteiro, se comemora o dia do Pastor Batista. E, em razão dessa comemoração, nós hoje vamos falar um pouco sobre esse ministério, esse lindo ministério que Deus separou para alguns dos seus, para realizar e capacitar pessoas para a obra do Senhor. E o texto que nós vamos refletir hoje, que Deus vai falar ao nosso coração, está aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 12. Timóteo 1, 12, que diz assim, Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei Eterno, o Deus Único, Imortal e Invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Vamos falar com Deus. Deus bondoso, te louvo, Senhor, porque um dia a Tua graça nos alcançou. Obrigado pela Tua palavra. Fala o nosso coração, Pai, usa a minha vida e a vida de todos nós agora para sermos edificados segundo o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse ano eu já vou completando seis anos de Ministério Pastoral. Foi exatamente em outubro de 2014 que eu fui consagrado, passei por aquele momento da consagração pastoral, onde os pastores estão ali com as mãos sobre a pessoa que está sendo consagrada e oram por aquela vida, abençoam aquela vida. E isso já vão completar seis anos. Como o tempo voa. E para alguns que não sabem, alguns que chegaram depois, a Ibeque é a minha primeira igreja como pastor. Eu sou filho, ou vim da PIB, da primeira igreja de Batista de Fortaleza, ali com o pastor Marcos Monteiro, já pastoreando aquela igreja. E ingressei no seminário. E a Ibeque, a igreja atual, que estou atualmente pastoreando, foi a minha primeira igreja como pastor. E tem sido motivo de muito orgulho mesmo, pastorear essa igreja para a glória de Deus. Mas nem só de alegrias vive o Ministério Pastoral. A gente também vive de frustrações, a gente vive de tristezas também. Tem muitas coisas que a gente precisa aprender, de aprendizado. E eu considero que nesses seis anos de ministério, já vamos completar seis anos de ministério esse ano, eu acredito que houve muito aprendizado mesmo. Foi um intensivão de Deus para me ensinar uma série de coisas. Passei por várias etapas, etapa de reconhecimento, etapa de errar, de acertar, de descansar. Várias coisas aconteceram nesse tempo. Mas eu agradeço a Deus realmente e faço das palavras do apóstolo Paulo as minhas palavras. Eu louvo a Deus e agradeço ao Senhor por ter me selecionado para esse ministério. E a primeira coisa que a gente vê aqui nessa mensagem que Paulo está dando para Timóteo, a gente aproveita essa carta de Timóteo para receber algumas instruções de Deus para a nossa vida, como se Paulo instruindo Timóteo também estivesse instruindo nossa vida. E também para conhecer um pouco da figura deste homem, Paulo, o apóstolo. Que aqui nessas cartas, eu recomendo até inclusive que a primeira e a segunda carta de Timóteo vocês leiam quando tiverem oportunidade aí. Rapidamente vocês vão ler e vão conhecer um pouquinho mais sobre Timóteo, sobre Paulo. E é fundamental para a gente. Mas nessa parte aqui que nós lemos, a gente já tem algumas informações que Paulo deu para a gente. A primeira coisa que ele fala é que Cristo selecionou ele. Cristo chamou ele para esse ministério. Ele foi designado. Foi Cristo quem o fortaleceu, o considerou fiel e foi Cristo que o trouxe para esse ministério. Ele não escolheu ir até as pessoas e ministrar a palavra de Deus e ser pastor na vida dessas pessoas. Foi Cristo que o escolheu. E vocês sabem, irmãos, que o meu conceito de pastoreio, assim como de muitos outros pastores, é um conceito um pouquinho mais amplo do que a gente imagina a figura pastoral. Antes nós olhávamos para a figura pastoral, aquele homem de paletó, atrás de um púlpito, gesticulando, falando e pregando. E isso faz parte do ministério pastoral, mas isso não é todo o ministério pastoral. Se vocês que estão acompanhando aí a classe de escola bíblica que a gente tem feito, tem estudado comigo sobre o discipulado cristão. O pastor nada mais é do que um líder que estimula as pessoas a desenvolver esse discipulado cristão, mas ele também tem que viver essas raízes do discipulado. As raízes do discipulado a gente tem falado, que é relacionar, agregar, interceder, zelar, ensinar, solicitar contas. Tudo isso faz parte do ministério pastoral. E os pastores estão instruídos por Deus, pelo próprio Cristo, a repassar isso para a igreja. Nós, pastores, assim como está lá em Efésios capítulo 4, uns para pastores e mestres, a fim de capacitar o corpo, a fim de capacitar os irmãos para que a obra de Deus seja feita por todos nós. Então, o ministério pastoral não é um ministério de uma pessoa só. Uma igreja, como a Ibec, nós temos o pastor Daniel, temos o pastor Ricardo, o pastor Carlos, mas nós não somos os únicos que pastoreiam ali naquela comunidade, como vocês já bem devem ter ouvido isso. Por que não somos só nós? Porque nós estamos ensinando outras pessoas a fazerem isso dentro das suas casas, a fazerem isso lá no seu trabalho, a fazerem esse pastoreio também com amigos, com pessoas que Deus vai colocar na sua vida. Por quê? Porque a gente entende que esta missão de cuidar de vidas não está adstrito ao líder local que Deus colocou para pastorear a igreja. Ele vai ser um mentor, um orientador, um que vai dar com o seu exemplo também, vai mostrar às pessoas como é que se faz, né? O que é que se deve fazer para ser um discipulador, um cuidador de vidas. Gente, Jesus foi esse cuidador, né? Jesus zelou pela vida das pessoas, ele curou muitas pessoas, mas chamou doze. Dentro dos doze, ele tinha alguns que eram mais próximos dele. E ele investiu muito tempo na vida desses homens, né? Para que eles fossem capacitados para realizar a obra que Jesus estava designando para eles. Jesus os treinou, viveu, conviveu com eles, para que eles fossem formados segundo a imagem do próprio Cristo. Segundo a imagem do próprio Cristo, eles pudessem dar frutos para a glória de Deus. Segundo a imagem do próprio Cristo, chamaram Pedro, por exemplo, para pastorear suas ovelhas e todos os demais também seguiriam a mesma missão de cuidar de pessoas, cuidar de vidas. As vidas que iam sendo tocadas por aqueles discípulos, iam abençoando outras vidas, que iam abençoando outras vidas até chegar aqui, neste momento onde nós estamos. Sendo abençoados porque houve uma cadeia de cuidado, um legado iniciado em Cristo, pela ação do Espírito Santo na vida de primeiros homens lá nos primórdios da igreja, chegando até nós porque a graça do Senhor Deus esteve sobre Jesus Cristo, que se espalhou por todas as pessoas que tiveram contato com essa mensagem do Evangelho. Tendo o contato com a mensagem do Evangelho, nós somos constrangidos a fazer alguma coisa. Nós somos estimulados por Cristo, escolhidos por Cristo para desempenhar a dispensação da mensagem, sermos os canais de bênção, os canais que vão abençoar as vidas para a glória de Deus. E isso, gente, é a missão de todos nós. E neste lado, neste aspecto, que nos traz muito orgulho, muita alegria, gente, esse fardo é um fardo leve, como Jesus falou, né? É uma missão agradável, é algo que realmente traz uma alegria para o nosso coração. Eu acredito, irmãos, que eu não consigo mais viver outra vida a não ser a vida que eu já tenho hoje, que é ser o pai da Isabel, o marido da Bia, ter os meus amigos, os meus familiares, os meus pais, a minha irmã. E também, gente, essa missão que Deus colocou na minha vida de ser um cuidador de vidas. Tirando de mim essa imagem do cara que é o líder, que pastoreia, que prega nos domingos. Imagine a minha semana. Durante a minha semana, eu vivo praticamente uma vida muito parecida com todos os que estão aqui me ouvindo. Eu cuido da casa, ajudo nas atividades domésticas, nesse período de quarentena. Gente, como é cansativo, né? A gente tem que limpar item por item, passar aquela água sanitária nas embalagens, álcool em gel, fazer toda aquela energia, limpar a casa, deixar a casa impecável, limpar a mesa, cadeira e tal. Chega uma hora que a gente cansa, né? Mas eu levo essa vida também aqui. A gente faz a mesma coisa que vocês estão fazendo na casa de vocês. Eu não sou um ser intocável, um ser perfeito que não precisa limpar a casa. A gente também limpa a casa aqui. Eu, por exemplo, esses dias eu tenho sentido um pouquinho na área física, compartilhando aqui com vocês, aquela dor nas costas que eu tinha, né? Já está voltando um pouquinho mais. Eu acho que por causa do tempo que eu passo sem fazer as atividades que eu fazia antes, atividade física, né? Eu acredito que essa coisa de estar fazendo atividades domésticas mais intensamente e até mesmo uma tensão e uma preocupação, porque vida de pastor também é isso. A gente se preocupa com a vida das outras pessoas e tal. E isso acaba refletindo aí na minha lombar. E isso dá a entender que eu sou uma pessoa normal, certo? Eu vivo da mesma forma como muitos de vocês vivem. Só que existe em mim uma compreensão de que eu preciso fazer algo a mais do que ter uma rotina doméstica. Fazer algo a mais do que trabalhar para sustentar a casa. Um algo a mais do que ser pai, marido. Isso é muito importante. Isso está em primeiro lugar na minha vida, realmente. Minha família é a minha missão primária. Mas, resolvido isso, estando bem com a minha casa, eu reconheço em Deus que Deus está trabalhando na minha vida. Ele está fazendo isso, me capacitando, me proporcionando um ambiente saudável para que eu possa desempenhar a missão de cuidar de outras pessoas. Nem sempre dá certo. Nem toda semana eu estou bem. Nem toda semana eu estou tão produtivo assim. Procrastino coisas, luto contra isso. Às vezes bate aquele cansaço, luto contra isso. As lutas vêm. São lutas normais do ser humano. E isso acontece com cada um dos pastores, com cada um dos líderes. Mas isso é bom, gente. Isso é bom que aconteça. Olha só. O apóstolo Paulo, dentro de tudo que ele foi, tudo que ele já representava para a igreja, ele reconhece que ele era uma pessoa muito complicada. Blasfêmo, perseguidor, insolente, ignorante, incrédulo. E a graça do Senhor Jesus transbordou sobre ele, com a fé, como está ali no versículo 14. Ele diz ainda, em versículo 15, Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Dois pontos. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Que coisa, né? Como assim, gente? O apóstolo Paulo, o grande pregador Paulo, o homem das viagens missionárias, o homem dos naufrágios, o homem que padeceu, sofreu, morreu pela causa de Cristo, dizendo que ele era o pial dos pecadores. Como é que isso funciona, né? Na verdade, irmãos, nós deixarmos uma vida de pecado, 100%, só vai acontecer quando Jesus voltar. Jesus vem, reina conosco aqui na Terra, e nesse período de reinado de Cristo, na volta de Jesus, não vai haver pecado, nem morte, nem dor, tudo isso vai estar passado. Isso é coisa do passado. Nós entendemos que ainda estamos neste corpo corruptível, nesta mente corruptível, que ainda nos inclina para essa maldade, para este pecado, para esta vida limitada, para esta vida cheia de percalços e obstáculos. E Paulo está reconhecendo isso e ainda vai incentivando Timóteo, dizendo, olha, se você se acha pecador, eu sou o pior dos pecadores. Olha, isso a gente tem que viver mesmo. Nós, líderes, pastores e toda a igreja, nós devemos reconhecer que nós temos limitações, pecados, nós não somos perfeitos. Isso é fundamental. Eu gosto muito quando eu recebo de vocês um feedback sobre o que temos aprendido, e muitos me falam assim, pastor, eu não tenho condições de discipular, eu não tenho condições, eu não me vejo em condições de cuidar de ninguém, porque eu não consigo cuidar nem de mim mesmo, eu preciso ser cuidado, eu preciso de acalento, do consolo de Deus, eu não tenho condições hoje de cuidar, de discipular ninguém, e aí a minha resposta sempre vai ser a mesma. Eu digo, meu irmão, minha irmã, que bênção que você está tendo essa compreensão. Que bom que você não é aquela pessoa orgulhosa, aquela pessoa vaidosa, que vai dizer, ah, é isso mesmo, eu tenho condições demais, eu, 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 eu. Não! É maravilhoso você partir justamente desse perfil de humildade, de reconhecimento e necessidade da presença de Deus na sua vida, de que você não é capaz de cuidar de ninguém. Na verdade, quando reconhecemos isso, aí estamos amando as pessoas como deveríamos amar. Quando nós chegamos à conclusão de que nós não somos capazes de amar como Cristo amou, aí é que a graça de Deus transborda na nossa vida de uma forma extraordinária e incontável, irmãos. Porque é na pobreza onde nós vemos a fartura espiritual, é na escassez onde vemos a abundância de vida que Jesus nos dá, é na fraqueza que a fortaleza vinda do Senhor Jesus se faz presente na nossa vida. É reconhecendo a nossa limitação, a nossa incapacidade, que nós vamos colher os maiores e melhores frutos para a glória de Deus. Nós só vamos conhecer a graça e a misericórdia do Senhor a partir do momento que nós nos consideramos os piores dos pecadores, as pessoas menos capazes e menos merecedoras de colher frutos na colheita do Senhor. Quando reconhecemos isso, Cristo nos capacita, nos dá o arado, nos coloca o cesto da semente, nos bota para jogar semente, nos bota para olhar os frutos germinando, vai nos fazer colher aqueles frutos, vai nos fazer testemunhar e mostrar para as pessoas. Vejam o quão poderoso é o nosso Deus. Vejam o quão grandioso, miraculoso, poderoso é o nosso Deus, porque pegou alguém totalmente incapaz, alguém totalmente ilimitado, pecador, falho, deslizando e escorregando nas vias da vida, pessoa extremamente necessitada da graça de Deus e pegou essa pessoa e transformou em alguém frutífero para a glória de Deus. Você pode não se ver assim hoje como alguém frutífero, mas certamente Jesus já escolheu você para ser alguém que vai produzir os frutos para a glória dEle. Jesus Cristo, Ele vai consolar o teu coração, Ele vai acalmar a tua mente, vai te preparar para ouvir a voz dEle assim como você já está fazendo agora, para que crie-se um ambiente espiritual, emocional, físico, em todas as áreas da sua vida, para que você seja um canal de bênção na vida de alguém. Nessa semana mesmo, já recebi uns dois ou três testemunhos, dois ou três pessoas da IBEC, na verdade três, que vieram até mim, dizendo, pastor, eu fui desafiado a discipular uma pessoa. Irmãos, eu vou dizer para vocês, não existe, talvez, eu possa aqui estar exagerando, mas para mim, até hoje, não existe uma sensação mais prazerosa do que você ver o fruto desse trabalho de Jesus aonde você está inserido. Isso é maravilhoso. Para mim, na verdade, eu já tenho compartilhado isso com vocês, o que me sustenta na obra, o que vai sempre me alimentar e ser assim, um motivador e uma alegria nessa missão de pastorear e liderar uma igreja, são os frutos, é batizar a gente, é ver esses testemunhos, é ver o fruto dando fruto, são esses irmãos e irmãs abençoando outras vidas já, já sendo desafiadas para cuidar de pessoas. E, nesses casos que eu estou citando aqui, chegaram para mim, falaram isso e disseram, mas pastor, eu não tenho condições, eu não me vejo, eu vou iniciar um discipulado com essa pessoa, mas eu não me vejo capaz de realizar essa obra. E aí eu respondi, meu irmão, você não sabe a alegria, minha irmã, a alegria que eu recebo essa informação de você chegar para mim dizendo que alguém aceitou ser cuidado por você, mas que você reconhece que não é capaz de fazer isso. Sabe o que vai resultar nisso? Deus vai te capacitar, Deus vai te orientar no caminho que você deve seguir. Deus vai preencher e vai cuidar de você de uma forma como você nunca imaginou. Eu costumo dizer isso, gente, gente, Deus cuida de todas as pessoas, Deus consola todas as pessoas, mas Ele tem um apreço e um cuidado antecipado por aqueles que já estão realizando a obra que é do interesse dEle. Mas é lógico isso, uma lógica espiritual. Não é que Deus tem preferências de cuidado ou consolo por cada um de nós. Não, é que independentemente do que esteja acontecendo na sua vida, você vai sentir esse consolo, assim como Paulo estava falando aqui para Timóteo. Antecipadamente, Cristo já o consolou, já o acalmou, já o conscientizou de que Ele é um Deus misericordioso, o Cristo misericordioso, que vai consolar a vida de Paulo para que Ele possa ser essa bênção, não apenas na vida de Timóteo, mas na vida de muitas outras pessoas. Timóteo sendo ainda benço na vida de muitas outras pessoas, como a gente vê aqui nesta orientação que Paulo dá para Timóteo. Ele diz que alcancei misericórdia, alcancei misericórdia, versículo 16, justamente pelo fato de ser pecador, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ora, se a sua meta em discipular e cuidar de gente é fazer com que essa pessoa também dê fruto, é fazer com que essa pessoa também vá lá e discipule uma outra pessoa, desenvolva um RD com a outra pessoa, que ore por outra pessoa, que se relacione com outra pessoa, que ensine a palavra para a outra pessoa. Se você se faz como alguém santo, inoculpável, perfeito, sabe, sem defeitos, como é que você vai convencer essa pessoa? Ou como é que você vai orientar essa pessoa de que ela deve fazer aquilo mesmo que você está fazendo? Se ela vai olhar para você e vai dizer não, você só faz isso porque você é perfeito, porque você é purificado, porque você é uma pessoa sem erro, sem nenhum pecado e tal. Está entendendo a lógica? do reino de Deus, porque Deus usa os pecadores, porque Deus usa os incapazes, porque Deus usa pequenos para tornar coisas grandes, porque é para que a glória seja de Deus e não nossa. É para que o poder de Deus se aperfeiçoe e seja demonstrado e não o nosso poder e não a nossa capacidade. Veja a história de homens e mulheres na Bíblia. Sempre pessoas totalmente incapazes um Gideão, um Neemias, um Moisés, um Arrute, um Esté, sempre pessoas normais, simples, incapazes, mas que Deus fez coisas extraordinárias através da vida dessas pessoas e vai ser a mesma coisa através da sua vida, meu irmão, minha irmã. Assim como Deus fez com Paulo, o tirou de uma vida de perseguição e o tornou um dos maiores pregadores da palavra de Deus. Assim como fez com a vida de Timóteo, que pegou uma pessoa simples, humilde e transformou também em uma grande referência da igreja na Ásia. Deus também vai usar você e já está usando a sua vida para fazer coisas extraordinárias através da sua vida. Não seria um pastor ou um bom líder se eu não estimulasse você a fazer isso. Saia mesmo da situação se você estiver nessa situação de apenas querer receber de Deus todos os domingos indo para a igreja para receber algo de Deus. Não. Receba de Deus, mas aquilo que você recebe de graça de Deus, você também repassa de graça para outras pessoas. Dê um passo seguinte na sua vida espiritual. Saia dessa coisa morgada, dessa coisa parada de apenas ser aquela pessoa que vai receber de Deus e passe a contribuir para o reino de Deus também. Como é que eu posso fazer isso, pastor? Primeiro, se capacite. Conheça mais a palavra de Deus. Ore, participe da nossa escola bíblica. A gente tem continuado fazendo as nossas aulas aqui nos domingos. Mudamos vários horários para ver se abençoa mais pessoas para você entrar também e participar. Ore também pela vida das pessoas. Continue orando pela vida das pessoas e peça a Deus para mostrar quem são essas pessoas que você vai cuidar. Quem é essa pessoa que você vai pastorear? Mulheres, vocês têm uma missão de pastoreio muito importante aí dentro dos seus lares. Vocês são Jesus para os seus filhos. Homens, você é Jesus para a sua esposa, para os seus filhos. Você já tem um grupo pequeno aí na sua casa para pastorear, que é a sua família. Depois, você vai discipulando pessoas de fora da sua casa. Um ou duas, você já tem um pequeno grupo também para montar na sua casa e receber pessoas lá na sua casa e você vai ser o líder desse pequeno grupo. vai pastorear vidas. Não vai ser aquele pastor ou pastora institucionalizada da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Mas vai ser uma bênção e um pastoreio tão relevante quanto um pastor da Ordem dos Pastores. Você vai continuar desempenhando a multiplicação para o reino de Deus. Isso, gente, é que é o importante. Não importam títulos, não importa a vestimenta, não importa se está pregando no púlpito ou na praça, não importa se está com uma igreja multiplicadora e liderando essa coisa ou se você é líder de um pequeno grupo ou se você está liderando na sua casa. Desempenhe o pastoreio que Cristo quer que você pastoreie. Desempenhe o cuidado com as vidas que Deus quer que você cuide. Sabe para quê? Para que a glória dele seja manifesta. Versículo 17. Ao Rei Eterno, o Deus Único, Imortal e Invisível, sejam a honra, a glória para todos sempre. Amém. Vamos orar, falar com Deus, entregar mais uma vez as nossas vidas para Ele. Vamos orar. Deus bondoso, te louvo, Senhor, porque a Tua Palavra, Deus, ela é perfeita. Ela fala tão profundamente ao nosso coração, Senhor. Obrigado pelo exemplo que temos aqui do apóstolo Paulo desempenhando aí um cuidado, um zelo com o seu discípulo Timóteo. Obrigado, Senhor, porque compreendemos que um grande homem de Deus também falha o pecador, Deus, deu frutos maravilhosos para o Teu reino. Assim também podemos fazer. Que essa missão e esse ministério pastoral que tem sido desempenhado na Ibeg, seja um pastoreio coletivo, mútuo, um pastoreio que contamina cada um de nós, Deus, de uma forma positiva para que sejamos uma célula viva no Teu corpo. Queremos ver nesse futuro maravilhoso que Tu tens para a nossa igreja, na pandemia, fora da pandemia, não interessa a situação externa. Nós queremos desempenhar, Deus, este cuidado e zelo pelas vidas uns dos outros, assim como o Teu Filho Jesus deseja, Pai, de cada um de nós. Usa-nos sempre, Pai, nos capacita, consola o nosso coração, aquieta a nossa alma, nos proporciona um ambiente seguro, um ambiente agradável para aprendermos mais de Ti, nos proporciona, Deus, um estímulo cada vez mais poderoso do Teu Espírito para que sejamos atentos às oportunidades que Tu tens nos dado. Abençoa as lideranças, os pastores e a diretoria da igreja. Abençoa essa visão, Deus, que temos tido de multiplicação, de cuidado mútuo, de pastoreio. Abençoa, Deus, cada um de nós que possamos, ao final deste ano, inclusive, já apresentar muitos frutos para a Tua glória. Que possamos, ao final deste ano, meu Deus, de uma forma leve, de uma forma saudável, desempenharmos uma espiritualidade, Deus, que não está centrada em nós mesmos, mas uma espiritualidade que está voltada para o Teu reino e a Tua vontade. Que possamos, meu Deus, refletir o Teu Filho Jesus para este mundo tão necessitado o quanto antes, Senhor. Que esse momento, Deus, sirva para abençoar cada um de nós cada vez mais. Que essa mensagem fique guardada nos nossos corações para toda a vida, Deus, é o que te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Que seja aí um tempo precioso ainda de aprendizado aí na sua casa quando você estiver refletindo ainda no restante da semana para a glória de Deus o que vimos aqui. Tá bom? Que Deus abençoe. Amém.